E aí galera, beleza? Aqui quem fala eu sou o Froster, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje mais um vídeo de como tirar o lag do seu Fortnite E hoje mano, eu tô fazendo um vídeo de como muitos pediram, alguns métodos não funcionaram E hoje eu vou estar deixando um pack, mano Um pack de como tirar o lag do seu Fortnite, beleza? Então vamo lá, tirar o lag do Fortnite, mano, esse método com certeza vai dar certo no seu computador Deu certo no meu, deu certo no computador de outras pessoas que tem o computador pior Então, vai dar certo no seu, beleza? Então vamo lá Beleza, vocês vão no link na descrição aí, beleza? Aqui tá visualizado porque eu ainda não postei esse post aqui Mas basicamente vocês vão fazer o que, mano? Vocês vão aqui no meu site e vim em download e pronto, mano, rapidinho Vocês vão clicar em download e esperar o link carregar aí pra vocês baixarem, beleza? Vocês vão ter que fazer dois passos pra baixar, pra fazer o download E tá aqui, é se inscrever no canal, vocês vão vir aqui e se inscreve no canal, beleza? Vocês se inscreve e ativa o sino Calma, minha internet tá uma porcaria, puta merda Parece que alguém cagou em cima da minha internet, mano, olha isso Beleza, voltando aqui vocês tem que fazer dois passos, beleza? Se inscrever no canal, vocês vão clicar aqui, suavão Clicou, mano? Aí agora você vai ter que se inscrever e ativar o sino, beleza? Suavão aqui, ó Só clicar aqui, ó Escrever esse, ativa o sino Pronto, ativou o sino Se inscreveu, pode voltar lá Já pode ver que tá concluído E clica aqui pra assistir o vídeo Daí você assiste o videozinho aqui Tá, que tem que deixar o like Deixa o like, pronto Tá aqui, você já pode clicar aqui Pra ir direto para o download, beleza? Vem aqui no download Vem, clica em download Pronto, meio simples Vamos fazer o download que eu já tenho E vai vir este arquivo aqui E esse arquivo do código Eu vou deixar na descrição, beleza? Se você quiser esse código Por isso que eu não coloquei no pack Mas é só você pegar aqui E extrair aqui Pronto, extraiu Deixa eu esperar extrair de boa Vai vir a pasta aqui Pack do Fortnite Frosty Clicou E aqui vai ter arquivo para caramba Depois entra aqui pra surpresinha, né? E aqui vai ter pra você escolher aqui Apenas aumentar FPS Que é basicamente vocês aumentar FPS Se o jogo roda Mas não roda no FPS tão bom Aqui vocês colocam esse Esse pack a gente lega Que é um pack Que substitui tudo lá Da pasta do jogo Esse aqui é o PC médio da Intel Se você tem um chip secrete gráfico da Intel Esse aqui é pra vocês que tem Placa do vídeo na NVIDIA Esse aqui é um PC muito ruim PC ruim Os programas que você não precisa instalar Se você instala esses dois programas Esse aqui é o de Autorizar os drivers E esse aqui é pra você fazer limpeza no computador Como eu já tinha falado nos outros vídeos, tá? Então isso aqui não é muito opcional É só pra você quiser Se você quiser melhorar aí O desempenho E roda na calculadora, beleza? E roda o jogo no PC Se o seu jogo não roda de jeito nenhum Eu vou aqui roda na calculadora, tá? Vou botar esse arquivo aqui Então você escolhe aqui Desses arquivos aqui que você quer E escolhe aqui Escolhe roda na calculadora E basicamente vocês vão fazer o que? Vocês vão aqui dar um Windows mais R, tá? Vem aqui em Windows mais R E vai escrever aqui, ó Porcentagem App Data Porcentagem Clica e pronto Agora vocês vão aqui em App Data Local E vem Fortnite Game Cybert Cybert Oh my god Config Windows Clite E move este arquivo Para criar Tá só pegar, ó Pegou Substituir E pronto, mano Substituir De boa Tá lá E se você quiser aí, mano Só chegar nesse Pega de lag aqui E pegar todos os arquivos Menos Menos O Game Use Settings, tá? Então você pega todos os arquivos aqui Seleciona o Game Use Settings E move para cá E pronto Moveu tudo para cá Soave E vocês podem abrir o Fortnite E o código que eu vou deixar na descrição Vai ser esse código aqui, tá? Que vocês podem pegar E copiar aí na descrição Copio o códigozão aí, ó Vem aqui Vem aqui nas configurações Vem em configurações Argumentos De adicionais Vinha de comando E coloca este código aqui, beleza? Então é isso Então deixa o like aí, beleza? E se inscreve no canal E é isso aí Valeu Fui Quem será que sou eu? Já fui até quem não sou Mas nem sei quem é que eu fui Fazendo o mundo enxergar Um brilho diferente das estrelas